E esse cara que tem anda de fuco aqui lava a louça E cuida da filha, cuida do cachorro Ah, mas eu tô nessa barca aí Desculpa, ele já fez uma grelha? Já Ah, não, não fez É, o Rodrigo Hilbert já fez Ele entrou no mar e pescou e trouxe peixe Já carneou, carneou Ele já fez uma... Como é que eu não, aquilo que tu bota a pizza de barro Ah, o forno Forno, com buca Não, não vem a palavra Mas aquele forno lá é diferente Forno que eu conheço é de ferro, álcool limpante É o forno na lenha do Paulista, que ele trabalhou É mesmo? Exatamente Ah, tu teve, né? Five em uma pizzaria E aí a pizzaria Há quanto tempo mesmo? Na verdade, eu comprei a pizzaria e já tinha fechado Porque é muito mais rentável o negócio de morte, né? Como assim? Você fatura com morte Era um crematório Transformei num crematório, pizzaria Exatamente Aí usava o... Travia o pessoal do chorinho Porque fica tudo a ver, né? Chorinho com... Cremado Exatamente Aí fazia a cremação do corpo do rapaz Com o... Dentro do forno de pizza Olha aí, ó, viu? Só que foi só uma vez só, porque levou 14 horas pra cremar E a família ficou ali, né? Imagina o chefe Imagina o gritendo Gritendo e depois ficou tudo grudado A pele A espátula Tive que tirar com a espátula Aí que eu precisei entrar Aí que eu resolvi que eu ia entrar na música Segui com o pessoal da flauta Ah, na música, não Tá lançando um CD Tô lançando um CD Tô lançando... Já lancei a coletânea Qual é o CD? É o CD Sons de flauta Sons de flauta Eu posso mostrar pra vocês Por favor, Paulistinho Flauta doce, né? É tudo que a gente quer ouvir agora Dá um exemplo aí, Paulistinho Ah, esse aqui, ó É tudo que a gente quer ouvir agora O teu som de flauta Vamos botar aí, Paulistinho Você vai mostrar Sensacional Vou mostrar pra você Mas qual é a música? Qual é a música? Eu vou mostrar que eu fiz a abertura do cinema Pode ser pra você? Pode ser Eu fiz muita trilha de cinema já A da Fox, aquela clássica? E aí eu fiz várias coisas de cinema Só tamo procurando Deixa eu achar aqui Só um minuto É muito bom Porque tá no meu acervo aqui Certo, Paulistinho Fica à vontade Fica à vontade, Paulistinho A gente só tem aqui Pô, que isso? No rádio é a eternidade Não, que isso? Eu não quero atrapalhar, não Não, não Aqui, ó Essa aqui foi a versão que eu fiz pra Fox Vamos ver Já tá rolando Você que tem abriu o canal, Amy Sim, mas qual o canal? É o que diz iPhone iPhone Abriu? Abriu, querido Eu que fiz essa versão, ó Ficou muito, muito bacana Eu acredito que ele esperou tudo isso pra isso Cara, ainda acreditar Eu tenho mais uma muito legal Que eu queria mostrar pra vocês Eu tenho mais uma aqui Posso mostrar mais uma? Claro Vai virar COEIS o programa agora Essa aqui eu fiz Vê se vocês conhecem a música Vê se vocês conhecem a música Levanta o volume aí, Rafinha Tá no máximo Você conhece a música aí? Sim Claro Você vai ver só Exatamente Eu entro agora com a flauta Você deixa ali Eu vou fazer a flauta Sim, eu vou Agora Levanta, levanta Ó No dia mundial do rock Esse é tu, Paulista Esse sou eu Eu fiz isso aqui também Vamos ver se você conhece Vamos então pra mais uma Um top 3, né? Cara, isso parece um trem Esse é Queen, cara Muito bom, Paulista Parabéns pelo teu trabalho Muito bom Só mais uma Só mais uma Bom mesmo Essa aqui é música de discoteca Eu acho que vocês vão gostar É muito legal Essa é muito bacana Essa é muito bacana Para o seu casal Ó Vê se você conhece Agora eu entro Acabou aqui Na próxima Agora aqui, ó Mais uma É, boa lá Agora entra o Rodrigo Paulista Ó Agora, ó Olha, ouve só Agora entra o solo Agora é o solo Ó É, muito bom Muito bom Sensacional Agora ele do Ainda estamos economizando Os caras querem ouvir o Ditenique Eu tenho uma homenagem Que eu fiz para o Dia do Rock Vocês querem ouvir? Sim Vamos lá Vamos lá Vê se vocês conhecem essa música Aqui, ó Uau Ó Vítor Oi, treme ainda Tem o vibrato Tem Paulista manja muito Vocês gostaram? Bom demais Mas a minha mais famosa A minha mais famosa É essa daqui, ó Essa aqui é a minha mais famosa Muito bom isso, cara Essa aqui é emocionante Essa aí que eu queria Agora sim É emocionante porque Toca muito fundo Porque foi no ano Que eu perdi meu irmão Bate no peito, né? Então eu fiquei Eu trouxe toda emoção Para, Paulista Trouxe toda emoção Para essa música E agora tu entra, Paulista Que eu entro agora O solo, ó Ah, essa aí toca mesmo Essa aí é legal Só na trave Cara, que show de horror isso Isso aí é o CD Sons Caramba, vamos ouvir Sons de flauta Eu tenho umas notas Que ele acerta Você viu só? Sou muito orgulhoso Desse trabalho Cara, Paulista Tem que falar, meus Não cai Tá ótimo, Paulista A gente já volta Muito bom O Pretinho Básico Volta já Não tem como fazer som Com o Taquara, Paulista? Taquara é mais difícil Por causa da Finação Não, não Da espessura Da madeira E ela é muito úmida, né? Ela retém muito líquido Eu tenho uma versão De flauta de Chuck Berry Opa Nós queremos ouvir Uma versão de flauta De Chuck Berry Tem que avisar o rapinho lá Vocês querem ouvir? Se vocês não precisam Sim, sim, sim Se vocês conhecem essa música Essa música é maravilhosa É um hino do rock Vai vir, vai vir Vai vir, sei Pá, boca a bate Chuck Berry Tá, mas tem um galo junto Um galo? Uma galinha Não foi legal Paulista, toca a galo Acho que vai entrar agora Vai entrar agora Basta aí Isso é com fogo Qual é o instrumento? É com o Zé da Folha Isso aí é o Zé da Folha Agora, agora Coloca um outro sucesso aí, Paulista Um sucesso Eu gostei muito de ter feito essa versão Tem que ser sucesso Tem que ser sucesso Não tem coisa mais atual Olha aí, ó Vê se você conhece Opa O que é isso aí, Paulista? Isso é Lady Gaga Isso é Britney Spears Pode levantar o volume aí um pouquinho Pô, tá no máximo, Paulista O que é isso? Agora é o solo Agora é o solo, ó Ah, agora ficou bom Tem essa aqui também Que é mais moderna Cara, eu sei como é que o Motocino Não pegou essa música Já que eu não canto Vê se você conhece essa Qual é essa, Paulista? Bah, Pearl Jam Rock, rock Adele 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 Você vai ver o refrão É maravilhoso É o refrão que vem O refrão vem Eu vou avançar pro refrão Pô, era, é o que a gente tá esperando É agora, meu Agora você vai ver Agora entra o Paulista, ó Agora é tu Tá bom Barbaridade O cara chega a dar uma agonia Para! É, deu Para! Pelo amor de Deus Eu tenho a versão do tema da vitória Na flauta doce Ah, é? É Posso mostrar pra vocês? Olha lá Posso mostrar? Posso botar já? Tá mesmo A fita e a cabeça Vê se vocês gostam Vamos lá Solo Ah, pô, cara Pelo amor de Deus Era isso, meu Obrigado pela audiência Muito obrigado Obrigado Encerramos uma vibe boa o programa Eu amo